Bombeiros divulgou um laudo preliminar sobre a causa da explosão no hotel que fica aqui na Beira-Mar Norte. Oswaldo Sagaz vai trazer os detalhes agora. Oi, Sagaz! Oi, Polito! Essa conclusão preliminar dos bombeiros aponta que a explosão nesse hotel aqui na Avenida Beira-Mar Norte teve origem por conta desse vazamento de gás. Agora, os bombeiros têm 30 dias para emitir esse laudo final. Ontem, inclusive, uma nova equipe dos bombeiros esteve aqui no hotel em busca de novas provas que vão auxiliar nesse laudo que está sendo confeccionado e que será entregue, ficará pronto em até um mês. Segundo essas informações preliminares, em análise dos bombeiros, esse local onde ocorreu vazamento fica na parte subterrânea da estrutura e abriga um gerador de aquecimento de água movido a gás. A falha aconteceu em uma válvula de ligação do combustível com o equipamento de aquecimento dessa água. Lembrando que essa explosão foi no último domingo. Duas pessoas ficaram feridas. Uma funcionária do hotel teve alguns ferimentos pelo corpo, inclusive algumas queimaduras. E também uma mulher que caminhava por aqui foi atingida por estilhaços de vidro. O hotel segue interditado e agora conclusão final nesse laudo.